Manos, o que que é isso? O cara tava na lua aqui, viado. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado. E mano, o vídeo de hoje é sobre o novo evento que chegou aí ontem. Basicamente, tem umas armas novas e tal, mudaram o Headquarters. E hoje a gente vai jogar com as armas novas. Eu consegui comprar já a Assault, que tem um nome muito bizarro, não vou nem falar esse nome pra vocês. E eu comprei a faquinha também pra mostrar pra vocês. E outra coisa, a gente vai jogar com a nova divisão, véi, que os caras lançaram. O cara não para de atirar, véi. Pelo amor de Deus, você tem demência? Mas então, é basicamente isso aí, as classes que eu vou estar usando são essas aqui, ó. Nessa primeira, a gente tem a Assault, que é a Volksturmgewer. Volksturmgewer, sei lá. Essa porra aí, véi. Essa é a Assault, joguei um pouquinho com ela, já tem esses attachments aqui. A faquinha é essa aqui, mano. Faca de combate. E, manos, a outra classe é muito pica. Olha essa classe, mano. Essa é a nova divisão. Ela, basicamente, faz o seguinte. O negócio principal dela é que você tem uma faca tática na pistola. Você segura a pistola e uma faquinha ao mesmo tempo, entendeu? Então, você tá correndo de pistola e você consegue dar umas facadinhas. O nível 2 dela, você tem tipo um Scrambler. Você, tipo, atrapalha o mapa do inimigo. Ele fica chiando. Mas uma coisa ruim disso é que você revela a sua posição. Porque isso acontece quando você tá perto do cara, entendeu? Aí o cara vai saber que tem alguém perto dele que tem essa habilidade. O terceiro ponto é um attachment a mais pra pistola e você troca de arma mais rápido. E o quarto é aquele perk que mostra quando o cara tá perto de você. Eu esqueci o nome. É um que tinha no BO3, mano. Que fica vermelho, assim, do lado do minimapa. Manos, essa classe aqui, eu vou fazer vídeo só com ela depois. Que eu vou fazer um vídeo muito pica, jogando de faquinha de jogar, pistolinha e faca normal. Vai ser maneiro pra caralho. Mas, então, é isso aí. Vamos lá. Manos, que que é isso? O cara tava na lua aqui, viado. Que viagem é essa? Mano, eu gostei pra caramba dessa arma. Achei ela muito boa. Eu não tenho os attachments mais pica pra ela, né? Eu tenho os primeiros... Ó, vai ter um cara aqui na... Na casa com o Scrambler, véi. É aquele ali, ó. Eu tenho só os primeiros attachments. Mas, mano, que arma forte, véi. Olha isso. A bicha é muito forte, cara. Eu fiquei assustado. Caímos nesse mapinha de bosta aqui, mas... Tá dando certo, né? Porque... A bicha é fodida de forte. Ah! Eu sou muito mongoloide, mano. Tava 5-0 já. Vamos jogar um pouquinho com ela aqui. Mano, olha essa faca, véi. Se liga. Tanto que essa bagaça é rápida. Pô, pior que não tá mais rápido igual tava antes. Ontem, quando eu fui testar, ela tava muito rápido. Eu fiquei... Mano, que desgrama de faca é essa, véi? Acho que os caras devem ter arrumado. Ela tava... Nossa, tava parecendo um tiro de tão rápido que era, mano. Ah, se esse cara morresse pra mim, mano do céu. Vamos lá. Vamos jogar direito aqui nessa bagaça. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar essa partida inteira com essa classe. E a próxima partida eu vou jogar com a outra. Pra mostrar a faquinha e a divisão. Outra coisa que eu preciso que vocês comentem aí. É se vocês querem ver RTG nessas armas novas, cara. Eu já tava pensando de fazer isso desde as outras armas que saíram. As antes dessa. Mas eu acabei que eu não fiz. Porque eu pensei de fazer em live, né? Daí eu preciso pensar aí como que eu vou fazer. Mas, mano, comentem aí pra mim se vocês querem que eu pegue gold nessas armas novas. Eu acho que vai ser maneiro. Acho que vai ser da hora. Caralho, irmão. Mas, mano, eu tenho que jogar com a sub ainda. Porque eu não vi nem gameplay dela. Mas, pelo que parece, ela é muito forte, mano. Parece que ela é muito forte mesmo. Mano, olha isso. Não tem recall essa arma, véi. Eu tô assustado, cara. Tô assustado. Isso porque eu não tenho Extended Mags, não tenho Rapti Fire, não tenho bosta nenhuma. Ai, que susto. Meu Deus, eu tenho demência também, né? Pulando no meio do bagulho e de jeito. Essa partida já vai acabar. Eu entrei nela em andamento. Vamos tentar ficar em primeiro, pelo menos. Porque essa arminha aqui, meu irmão... É muito forte, cara. E ela tem um tantinho bom de bala, viu? Fudeu. Nossa, mano. Que susto, cara. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Cara, eu fiquei muito fã dessa assault. Eu acho que ela tá sendo a minha assault preferida, véi. O... O... Rate of Fire dela é muito bom, mano. Ela atira parecendo sub. Esse trem aqui com... Com Extended Mags e... E Rapti Fire, eu não quero nem ver, véi. O jeito que vai ficar. Nossa senhora. Vai ficar absurdo de bom. Eu não tô nem jogando tão bem assim. Jogando bem mais ou menos. Mas como é um... Um vídeo mais pra demonstrar mesmo, não tem... Não tem problema. Olha o tanto de cara lá em cima, véi. Que que é isso? Vocês não tem vergonha na cara, não? Meu Deus, mano. Caiu. Caiu. Caiu, não. Mano, bora pra próxima, então. Mostrar outra classe. Bora, mano. Estamos aqui com a classe de resistência. Faquinha na... Na primária. E pistola. E faquinha na secundária. Olha isso, mano. Fa... 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 Isso aqui é bom demais, cara. Ó a animaçãozinha. Tô também com duas faquinhas de... De jogar. Mano, vai ser muito divertido jogar com isso aqui, cara. Meu Deus, eu não posso... Esperar. Não aguento esperar. Eu preciso fazer um vídeo disso, cara. Jogando só assim. Dá uma sugestão de título aí pra mim. Eu tô pensando nos títulos aqui, mas se vocês escolherem uns títulos bem fodidão, eu vou escolher o seu título. Ah, eu vou falar, né? Quem escolheu o título. Mas dá uma sugestão aí pra mim, pra eu saber. Porque... Vai que vocês têm uma ideia melhor que a minha, né? Mano, eu curto muito jogar assim, cara. Era uma das coisas preferidas que eu... Que eu fazia no MW2, mano. Inclusive, eu comecei jogando assim no MW2. Só de... Revolver, no caso, né? Era uma Magnum 44. E uma faquinha Taticarro. Tem que começar a usar mais a pistolinha quando os caras estão um pouquinho mais longe. Vambora. Podia ter mais munição, né? De pistola. Isso aqui fica meio zoado. Ixi, Maria. Vamos esconder aqui um pouco. Ficar suave aqui. Ixi, tem um cara lá longe, velho. Vamos tentar dar umas flanqueadas aqui nos caras, porque... Tá foda. Ai! Não! Não! Seu cagado! Pelo menos tô positivo. Tô positivo e tá valendo. Cara, ficou muito maneiro isso aqui, velho. Nossa, eu gostei demais, cara. Essa divisão... Mano do céu. Eles só podiam colocar um... Uma pistolinha melhor, um revólver, sei lá. O veículo de reconhecimento subiu. Ia ser maneiro, cara. Eu não curto muito não as pistolas desse jogo. Acho que podia ter uma, duas balas. Um revólver, no caso, né? Porque... Pistolinha normal, duas balas, não tem como. Valeu, filhão. Cadê o seu amigo? Vem! Ai! Nossa! Que cagão, velho! Como que ele sabia? Ah, é porque eu tô com o Scrambler, né, velho? Tô com o bagulho do radar. Não, mas eu não tenho liberado ainda. Não tinha como ele saber assim. Mano do céu. Corre, negado. Não vou bater de frente. Beleza. Finalizamos esse trouxinha. Nossa senhora. O bicho tá camperando atrás do negócio ali, mano. Será que daqui eu vejo ele? Ih, já mataram ele, mano. Ah, você tá de brinques que não acertou essa faquinha, mano. Nossa, foi perfeita, cara. Nossa, eu odeio essa faca desse jogo, mano. É muito merda. O cara joga parecendo uma criança, velho. Não dá conta. Aí, agora eu fiz merda. Agora eu tô ficando... Quase que eu tô negativo aqui, velho. Meu Deus. Tinha que conseguir flanquear os caras, né, velho? Mas tá foda. Tá foda demais. Mano! Pelo amor de Deus, cara! Eu morro de raiva dessa arma, velho. Essa arma é muito forte, cara. Essa STG, pelo amor de Deus, mano. Você tá é louco, tio. Ó. Vai entrar um desgraçado aqui. Te mate, você não rouba minhas skills, teammate. E o C para de correr. Para de fugir. Ai! Vamos, filhão. Ai! Não! Doceiro! Mano, que bicho cagado, velho. Ah, não. Pelo amor de Deus. É por isso que doceiro não é gente, velho. O cara me deu um tiro no dedão do pé. No dedão do pé. Ele nem acertou direito, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não, não tem condição um negócio desse. Ai! Nossa, mano. Se eu acerto duas faquinhas em seguida. Meu Deus, mano. 10 barra 11. Vou tentar ficar positivo, pelo menos, né, velho? Porque... Clipe não vai dar. Clipe de faquinha. Tem que treinar demais para acertar. Nossa, que raiva, mano. O foda disso é que o alcance da faca não é bom. Igual do... Da infantaria, por exemplo. Quando você dá uma... Uma beonetada. Você não tem um alcance que nem daquele. Mas eu acho maneiro demais, velho. Acho muito estilo. Ah, não. Puta que pariu, velho. Como é... Nossa. Que filho da puta, mano. Para de usar essas armas. Meu Deus. Morro de raiva dessa arma, velho. E o C. Larga de ser trouxe. Será que eu vou conseguir flanquear? Tô tentando flanquear tem um ano, velho. Estamos acabando com eles. Nossa. O tanto de cara ali. Esse cara é muito ruim. Mano do céu. Esse cara é ruim com força, velho. Mano. Tinha um cara aqui, velho. Deixa eu... Tô sem faquinha. Ai, 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 ai. Não! Tem que começar a matar mais de pistolinha, velho. Tô vacilando demais. Porra. O lance é ficar nessa casinha aqui, ó, velho. Entendi. Ai, não! 14 barra 15. Cara, é muito bom jogar assim, velho. Se fosse um mapinha menorzinho... Nossa, ia ser muito bom, cara. Cara, eu gosto muito de jogar assim. Mano do céu. Vocês não tão entendendo. Olha, eu tô enxergando os caras através da parede aqui, mas ok. Me dá minha faquinha de volta. Como é que eu pego de volta? O que que aconteceu com minha faca? Eu não recupero a faca de quem eu já matei com a faca? Cara, não entendi isso, não. Opa, ganhei mais faca aqui. Acho que é a que eu joguei. Porra, que vacila esse trem, cara. Olha, eu fiquei 15 barra 16. Manos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando a divisão nova e a arma nova que eu consegui, né? Teve a faquinha também. Matei um cara com ela. Mas comenta aí pra mim duas coisas, se vocês querem RTG e o título pra série. Que eu vou jogar só de faquinha e pistolinha e vai ser muito louco, mano. Então é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Fui.